Depois que vem, se pode passar isso, fazemos um bom partido e estamos na final. A Alvalade recebeu os homónimos do País Basco de braços abertos. Não faltaram leões de Bilbao, da cabeça aos pés, sentados na bancada do Sporting. Sofreram leões vermelhos e brancos, sofreram leões verdes e brancos. Em resumo, Bilbao e Sporting não tiveram unhas para a primeira parte. Os bascos não se calaram durante todo o jogo e a equipa agradeceu em campo. No banco de suplentes do Sporting, o guarda-redes Marcelo Boec despejou a raiva no vidro. Pediu calma aos colegas, não conseguia estar sentado. Trocou ideias com Sapinto, gritou com os colegas e eles ouviram. Corre Marcelo, é gol do Sporting. Mas o guarda-redes brasileiro queria mais. Mais. Vamos, disse Boec. E o Sporting foi. Marcelo correu atrás. O vidro do banco de suplentes não resistiu. O guarda-redes, esse, nem se importou com os estragos. O que interessa mesmo é que o Sporting está a 90 minutos da final.